Vamos aqui, trailer, vem do trailer, tratar com Débora, é boa coisinha. Alô, alô boa noite, por gentileza Débora, isso, obrigado. Alô? Débora? Oi. Tudo jóia? Tudo, graças a Deus, e você? Ah, tamo indo, né, um pouco triste aí, um falecimento do meu dálmata. Ai, morreu o cachorro? Morreu. Ai, que dó. Pegou sinomose múltipla, aquela que passa pra seres humanos, sabe? Nossa. Tô cheio de mancha, uma preta e meu corpo branco, cheio de mancha preta. Que pecado, né? É, mas tudo bem, a gente vai indo, né? É. É, a gente tem coisas que acontecem na nossa vida que já estão escritas, né? É verdade. A gente tem que pensar assim, senão a gente fica louco, né? Fica. Caiu uma mão minha. É. É. Perdi uma mão. Você perdeu uma mão? É. Eu fui dar tchau e tava com a doença, né? Quando eu dei tchau, caiu pro lado direito a mão. Ah, coisas que acontecem, né? Hum. É, você tá vendendo esse trailer? Mas se Deus quiser, eu vou me recuperar, viu? Tudo bem, vai sim. Ah. Você tá vendendo um trailer, né? Isso. Bom, agora que eu não tenho muito mais o que fazer da minha vida, eu gostaria de pegar estrada com a minha mulher. Uhum. Me conta como é seu trailer? Ah, mas esse trailer não é de pegar estrada. Que trailer que é? Assim, ele não tem roda, assim, não... Hã? É um trailer sem, né? Aquelas rodinhas que tem embaixo que você tá falando, né? É, é um trailer que é o... O que que tem dentro do trailer? Tem banheiro, quarto... Não, não. É trailer pra lanche. Meu Deus do céu. É trailer pra lanche que você tá vendendo? Isso. Nossa. Ah, já caiu minha boca. Meu Deus do céu. Pera um pouquinho. Ai. É trailer pra lanche que você tá vendendo? Isso, é. Pô, mas desculpa, com todo o respeito, assim, que eu possa lhe ter com você, que você é uma pessoa tão educada, eu também. Mas você não tem vergonha de tá vendendo trailer de lanche no jornal? Por quê? Pô, eu tô procurando um trailer, sabe? Com banheiro. É o primeiro que pergunta de trailer com banheiro. Nossa, eu não quero coisa pra lanche, sabe? Eu quero uma coisa mais chique. Quando abriu o jornal, tava atrás de uma coisa mais chique. Achava que aqui na cidade ia ter gente mais chique. Ah, mas não tem. Ah, mas é lanche mesmo? É. Puxa vida. Pensei que era um motorhome, algo desse tipo, entendeu? Não. Você não tem vergonha? Não. Tá vendendo um trailer assim? Não. Ah, sim, sei lá, se esconde na cidade. Por quê? Ah, é. A gente tem que saber se esconder de Deus. E de Deus a gente não se esconde, né? Quem tem que ter vergonha é quem fala essas coisas. Você se esconde de Deus? Não, a gente não consegue se esconder de Deus. Não, de Deus é... Não é verdade? Não. E falar as bobagem que a gente fala, então... Não, dá pra se... Até dá pra se esconder de Deus, mas não é muito recomendado, entendeu? Ah, não dá, né? Deus vê todas as coisas. Não, não. Deus não consegue ver dentro de centro de macumba. Ah, você que pensa. Deus não vê, não. Quem falou pra você? Ah, isso aí, o próprio... O próprio painho fala que... Ah. Dentro do centro de macumba, o Deus tem uma visão toda embaçada. É como se ele precisasse usar um óculos de grau... Mas quem falou isso foi o diabo, né? E o diabo não pode com Deus, filho. Mas o diabo foi secretário de Deus. Não foi? É... O diabo não foi secretário de Deus? Não. Ele foi anjo de Deus. Então, secretário, ganjo. Não, não é secretário. Secretário a gente diria que na terra, né? Anjo é secretário, minha filha. Anjo fica no computador lá, atendendo ligação. Ah. É verdade. Agora, por exemplo, você vendendo um trailer de coxinha... Isso é coisa do demônio. Na minha opinião, é. Ah, tá. Cada um tem sua opinião, né? E vou falar uma coisa. Você é tão previsível que você vai agora desligar o telefone. É sempre assim. São pessoas que têm medo de mim. Porque eu tenho a palavra, entendeu? Ah, tem. Com certeza. Mostra que você tá com medo de mim, desliga o telefone. Vou contar até três. Não vou te dar muito tempo, não, tá? Eu tenho medo, sabe do quê? De mim. Não, só tenho medo de Deus. Querida, como você pode ter fé e amar uma pessoa que você tem medo dela? Medo de fazer coisas erradas. Não dele, porque eu não amo Deus. Eu adoro a Deus. Ah, eu amo Deus. Eu amo as pessoas, mas adorar... Porque ele diz assim... As pessoas eu adoro. Adorar somente a Deus, acima de todas as coisas. Não, eu sou o contrário de você. As pessoas eu até adoro, até convivo. Agora, Deus eu amo. Ah, tá. Mas cada um tem sua opinião, né? É lógico, sabe por quê? Porque você lê a Bíblia e interpreta tudo errado. É, cada um tem aquele pensamento, se você acha que é assim. É a mesma coisa, a gente falando de trailer, você falando de trailer de coxinha. Pois é, você vê como que um entende de uma forma, outra de outra. Você foi o primeiro que entendeu dessa maneira. Lógico, eu tenho uma visão mais gostosa das coisas. É, uma visão mais ampla, né? É, você já viajou na tua vida? Não, nunca viajei. Então, eu já fui pra Bezió. Você já foi pra Bezió? Não, não fui nem na esquina de casa. Então, aí é que tá. Esse é o seu problema. Você tinha que ter um, sabe, um pouquinho mais de humildade pra entender o que eu tô querendo passar pra você. Uhum. Entendeu? Porque senão... Humildade é que não me solta. Você, você não é humilde não. Desculpa. Você é muito má. Ah, então tá bom. Você tá, você tá aqui no telefone, sabe, pra quê ainda? Pra tentar me agredir. Uhum. Você tá ainda falando comigo? Que Deus te abençoe. Ó lá, tudo que eu falar nesse Deus, tudo que eu falar nesse Deus, por que você não conhece o meu Deus? Porque o Deus é um só. Então, o meu Deus é o Painho. É o Painho do centro. O Painho que eu conheço é o cigarro. Não, meu filho, tá vendo? Você tá aqui no telefone pra me agredir. Entendeu? Agora, o seu marido tem ciúmes de você, sabe por quê? Não, meu marido não tem ciúmes de mim. Tem sim, sabe por quê? Porque você não vale nada, senão ele já teria até... Você vai desligar o telefone agora, que agora é que você... É, você sabe que você não vale nada. Ah, entrei eu e você. Você sabe que você não vale um biscoito. Uma conchinha desse trailer, você sabe que você não vale, né? Então... Não, nem uma conchinha mesmo, eu valo muito mais. Então, agora... E você também vale. Agora... E todas as pessoas valem. Porque para Deus, né? É, agora... Todo mundo são valiosos. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Agora que seu marido é chifrudo, ele é. Entre a gente, vai. Você nunca traiu seu marido? Não. Fala assim, eu nunca traí meu marido. Eu nunca traí meu marido. Ah, por favor, querida. Imagina. Imagina. Certeza que você já traiu esse. Falou. Tava provocando pro marido ficar ouvindo. O marido tá vestindo. Chegou mal. Liga de novo. Só pro marido escutar essas frases. Legal, gostei. Ai, cara. Ficou doido. Agora eu rimento, né? Peraí. Alô. Sabe o que eu falei pra sua esposa? Oi. Que se ela já tivesse com vontade de trair, pra ela virar e falar, eu nunca traí o meu marido. Aí, ela virou e falou, eu nunca traí o meu marido. Ou seja, é nóis nela, né? Quando que pode... Então, mas o que você quer com ela? Eu quero uma farrinha, um forró. Quero levar ela, porque já me falaram dela, entendeu? Ah, tomando seu cu. Que isso? Peraí, rapaz. Alô. E aí, galera? Aqui é o Rafa. Alô. Deixa eu levar pro forró. Quem que é você? Ah, eu só queria dar uma sacolejada, rapaz. Quem que é você? Meu nome é Paulão, rapaz. Paulão do bar. Eu queria levar ela pro forrózinho, só pra dar uma... Uns uma sobrecoxa, rapaz. Que Paulão do bar? Ela sabe quem é. Eu já fiquei com ela, antes dela casar com você, rapaz. Pergunta pra ela, o Paulão, filho da Doniara. É o Paulão que chegou com você. Filho da Doniara. É o filho da Doniara. Pergunta pra ela. É o Paulão que chegou com você, rapaz. É o Paulão. É o Paulão. É o Diante, me dá. Aham, você vai ter comigo e dá o seu, rapaz. Vai, vai, vai. Oi? Ô, meu amor, lembra de mim, né? É o Paulão. Que Paulão? O filho da Doniara. Que filho da Doniara? Pô, a senhora, você tá dando uma de louca? A gente ficou na adolescência. Na adolescência, a gente tinha um caso. A gente era moleque, pô. Vai tomar no teu nariz, rapaz. Que adolescente aqui? Eu tive o meu primeiro namorado e casei. Imagina. Não, não. Pô, o outro. Liga de novo. Não, não, não. Tá errado. Não, não. Não, não foi assim, não. Nossa história tá contando errada. Alô? Ó, eu não vou mais ligar isso, eu quero falar uma coisa. Eu namorei com ela, eu não sei porque ela tá dando uma de louca, tá fingindo que não é ela. Eu namorei ela, eu tinha 13 anos de idade. Ah, você nem conhece ela, rapaz. Tinha 13 anos, rapaz. Quer que eu te prove? Eu quero. Então eu vou te provar, você vai me ligar agora, vai falar. Quer falar com a minha mãe? Quer falar com a minha irmã? Minha irmã era amiga dela. Quem? Amiga de quem? Amiga da sua mulher, pô. Que mulher? A cara, a Débora. Ela sempre foi amiga da minha irmã. Que irmã? A minha irmã chama Fátima. Você quer que eu te prove? Você tá achando que eu tô brincando? Ah, vai tomando o cu, rapaz. Que isso, rapaz. Que isso, meu. Eu namorei sua mulher. Eu não quero mais nada com ela. Eu só queria dançar um forró com ela qualquer dia, entendeu? Ah, vai dançar forró. Eu vou, então. Você autoriza? Eu quero ver, filho. Como é que é? Eu quero ver se dançar forró. Ela falou que nem conhece você, rapaz. Fala que eu sou o Paulo, filho do seu João, da Horta. Vê se ela conhece agora ou não. Filho do seu João da Horta. Pergunta. Ih, seu João da Horta, o quê? Pergunta pra ela, bicho. Como é que ela é? A primeira vez que eu levei a Débora foi pra Horta. Fala que você pegava ela no meu quarto. Ó. Como que ela é? Ó, quer falar com a minha irmã? Minha irmã vai falar aqui. Pera um pouquinho. Como que ela é? Oi, oi, oi. Aqui é a Fátima que tá falando. Eu sou amiga da Débora de anos. Meu irmão pegava ela dentro do meu quarto. Então eu tinha que sair pra eles ficarem juntinhos. Pera aí um pouquinho, ó. Tá, chama ela. Aí. Vai. Vai, vai. É, vou lá, a mulher. Vai, vai. Vai, vai. Alô. Oi, Débora, tudo bem? Quem que tá falando? É a Fá, lembra? Quem? A Fá. Ah, Débora, por favor, né? Que palhaçada essa que tá fazendo. É, dá aqui, Fátima. Alô. 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 A Fá. Isso tá pegando lá. É. O que é isso? O que é isso?